Mulemba Xangola Mulemba Xangola Pessoal, 19 e 20 de outubro Luxemburgo Gala, é o novo conceito Evaldo, Márcio e João Varandas Não se esqueçam, isso é uma gala Não tem workshop É simplesmente show Jantares e noite Até as 5 da manhã Um conceito 100% Tradicional, angolano Comidas africanas Em esse caso angolana Só shows Grandes artistas Um conceito top Atenção, gala, Luxemburgo Não existirá aulas, simplesmente shows E comida tradicional Angolana É um conceito 100% Angolano Show, grandes artistas E esse conceito Taremos de 2 em 2 meses Com artistas novos Sempre com comida tradicional Angolana Samacaca É top Mulemba Xangola 19 e 20 de outubro 2019 Luxemburgo Mulemba Xangola Um novo conceito Que será feito no Luxemburgo Gala, que zomba Engolando O O O